Aqui é o Marcos Eduardo e olha só, um dos maiores bancos do mundo acaba de lançar a sua própria criptomoeda Vamos conversar sobre isso, se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo O banco em questão então é o JP Morgan, eles lançaram a JPM Coin Que é uma moeda especificamente para pagamentos e no momento ela está atuando com pagamentos denominados em euro Porém isso daí pode se expandir, então olha só O banco de investimento baseado nos Estados Unidos, JP Morgan, está expandindo a implementação de um dos seus principais projetos blockchain para a banca tradicional O JP Morgan implementou um sistema de pagamento baseado em blockchain, o JPM Coin Para introduzir pagamentos denominados em euros para clientes corporativos, informou a Bloomberg isso no dia 23 ainda E um porta-voz JP Morgan confirmou com o Telegraph que o banco expandiu a plataforma blockchain JPM Coin de dólares americanos para euros Então, isso é diretamente uma criptomoeda? Não diretamente, e por que eu digo isso? Porque para ser uma criptomoeda tem que ser descentralizado e tem que ser um projeto que envolve criptografia Criptografia, quase tudo hoje em dia que trafega na internet, rola por aí, tem criptografia Mas ser descentralizado, ver assim, da melhor maneira possível só o Bitcoin Mas existem várias outras, existem variações aí dentro das criptomoedas Mas quando você tem uma empresa que emite uma moeda que decide o quanto vai ser fabricado, entre aspas Decide qual vai ser a demanda, decide como ela pode ou não pode ser usada, ela pode bloquear essa moeda dos clientes Enfim, então é um projeto centralizado Mas eu vejo com bons olhos esse tipo de produto A única coisa que eu não acho legal nesse mercado é quando a gente tem aí uma crise de identidade Você pega um projeto que é centralizado e fala que é descentralizado Você tem um projeto aí que fala que não tem nada a ver com o governo, mas o governo está se metendo no caminho Como é o caso que muitos hoje já acreditam, inclusive eu, que o Ethereum, por exemplo, é algo que está muito refém aí do governo Uma outra moeda que ela está aí quase é uma criptomoeda, mas ela não é porque tem uma empresa à frente É a Ripple E eu acho engraçado que em 2017 o senhor do JP Morgan falou o seguinte Bitcoin é moeda de bandido Ele usou exatamente essas palavras, o Bitcoin caiu quase 50% no dia Depois ele mais que dobrou de preço por conta dessa fala dele E daí ele criticou, falou que não presta, não serve pra nada, não sei o que, não sei o que, não sei o que Daí de repente mudaram de discurso Ah não, Bitcoin não presta, mas blockchain eu já acho interessante E daí depois o discurso sofreu uma outra alteração É, se tivesse alguma empresa que emitisse alguma moeda que funcionasse como remessa de pagamento Seria uma boa Aí chegou o XRP da Ripple, né Ah, e o que você acha então do XRP? Ah não, XRP não, não serve, não é uma boa Seria bom se tivesse uma moeda construída por um banco E olha só, eles já estavam naquela época, desde aquela época de 2017, 2018, enfim Eles já estavam desenvolvendo o produto igualzinho o XRP, né Então seria bom se tivesse, olha só, como que o pessoal influencia, né Muitas vezes eles falam assim Ah, Felipe Neto influencia as pessoas a colocar dinheiro em cassino online Realmente influencia, enfim, não tô falando que isso não acontece Mas o pessoal muitas vezes culpa Ah, os influenciadores jogaram e fizeram tal coisa Mas, cara, as empresas e os governos fazem exatamente a mesma coisa, tá? Todo mundo defendendo o seu Todo mundo lutando pelo seu objetivo E fazendo muitas vezes quase Muitas vezes, não sempre, tá? Mas muitas vezes fazendo quase qualquer coisa por dinheiro E essa daí, do JP Morgan, então Foi a maior palhaçada que poderia ter acontecido Na história da relação dos bancos com as criptomoedas Então é isso, pessoal Muito obrigado e até mais